Já percebeu como os livros fazem parte da história de cada um de nós? Livros mexem com a nossa imaginação, estimulam a criatividade e nos fazem sonhar e aprender. Aprender de forma divertida desperta um interesse pelo conhecimento e acende aquela vontade de mudar o mundo. Livros são essenciais para formar o nosso senso crítico. E assim, de geração em geração, eles transformam as pessoas e desenham um futuro cada vez melhor. Editora Ática. Há 50 anos, o futuro está nos livros.